Fui com os amigos para ir dançar Não sou dos antigos mas fiquei a ver Tu apareceste e eu fiquei a olhar Pensa as tuas antes que ao teu remexer Saltei para a pista bem à tua frente E não há outra gente nunca mais pensei O teu olhar e nasceu um sorriso Perdeu o juízo, puxei-te pra mim Tu murmuraste qualquer coisa louca E ao olhar-te a boca eu cantei-te assim Não fugias com a boca, quero dar-te um beijo Tens lá o desejo com os meus molhar Boca mais bonita que a tua não vejo Só dessa desejo, quero arrujar Ó boca tão linda que não é pecado Um benção bem dado como eu sei dar Fala, fecha os olhos que eu dou-te um beijinho Com tanto carinho que vais querer visar A boca amarota pra me enlouquecer Essa menininha vem-me a bem esconder Mas se soltei-vos e tanto insisti E juntinho aos meus e os lábios senti Mas tu fugiste vindo à gargalhada E não houve nada e eu não te beijei Mas não desiste o meu beijo, insisto Só não te resisto porque és lá pra mim Tem de ter a arte para conquistar-te E depois beijar-te e cantar-te assim Não fugias com a boca, quero dar-te um beijo Eu só me desejo com os meus molhar Boca mais bonita que a tua não vejo Só essa desejo, quero arrujar Ó boquita linda que não é pecado Um benção bem dado como eu sei dar Fala, fecha os olhos que eu dou-te um beijinho Com tanto carinho que vais querer avisar Não fugias com a boca, quero dar-te um beijo Teus lá de desejo com os meus molhar Boca mais bonita que a tua não vejo Só essa desejo, quero arrujar Ó boquita linda que não é pecado Um benção bem dado como eu sei dar Fala, fecha os olhos que eu dou-te um beijinho Com tanto carinho que vais querer avisar